Achei, olha lá! Achei, olha lá! Achei, olha lá! Achei, olha lá! Rapaz! Achei, olha lá! Meu amigo, cê não sabe Ponte para a verdade Mas na hora eu assustei E o outro lado Deve ser a máquina Não pode ser a paridade Porque eu acreditei No Instagram Era um bloco na balada Pessoalmente era Toda a Instagram Temos de assistir Perfilando é feio E ligando é só Para divertir O Instagram No Instagram No Instagram Era um bloco na balada Pessoalmente era No Instagram Temos de assistir Perfilando é feio É a minha nação Para divertir Mas não é isso 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 não E o tempo Que conhece É isso não G substituir Se der E o tempo Música 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 Ele não estuda ficar muito, fica involucrado Ele não estuda ficar muito, fica longe A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 em torno do Brasil.